O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Vamos abrir a Palavra de Deus lá no 2º Livro dos Reis, capítulo 5, versos de 1 a 19. 2º Livro dos Reis, capítulo 5, versos de 1 a 19. Diz assim a Palavra de Deus, Namã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria, era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Namã. Disse ela à sua senhora, tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Então foi Namã e disse ao seu Senhor, assim falou a jovem que era a terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, logo, enxergando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Namã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgar as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as suas vestes? Deixe-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Namã com seus cavalos e seus carros e parou a porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Namã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, possia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Habana e Fafá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então, se chegaram a ele os seus oficiais e disseram, meu pai, se te houvesse dito, profeta, alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais há que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então, desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio posses diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, te peço que aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Namã, se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de dois mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, se não ao Senhor. Nisto, perdoe o Senhor a teu servo. Quando o meu Senhor entra na casa de Rimão para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, eu também me tenha de encurvar-se na casa de Rimão, quando assim me prostrar na casa de Rimão, nisto, perdoe o Senhor a teu servo. Elizeu lhe disse, vai em paz. Irmãos, eu quero falar sobre conversão, o milagre que todos precisam. Esse texto nos ensina uma prática que é antiga, que é a comercialização da fé. A venda e a compra de bênçãos. Se o sujeito descobre que tem uma doença, ele é informado que tem um profeta lá em Israel, ele vai lá com o dinheiro para comprar a bênção, para comprar a cura. Mas não sabia ele que Deus tinha uma cura maior, que era a cura da conversão. Preste atenção, a maior cura que existe na Bíblia é a cura da ressurreição. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, Jesus ressuscitou a filha de Jaino, Jesus ressuscitou a Lázaro. Mas eles morreram de novo. E se eles não se converteram, eles não experimentaram a maior bênção, que é a ressurreição espiritual. Então eu quero falar sobre esse assunto, porque chegamos a mais um verão, e você ainda não está convertido. Entrou mais um ano. Você é uma pessoa convertida? Regenerada? Você quer experimentar, nesta noite, o maior milagre que Deus pode fazer em você e por você? Amém? Você que está nos assistindo. Aqui nesse texto, eu aprendo lições maravilhosas. Primeiro, a necessidade de um milagre. A necessidade de um milagre. Veja comigo, por favor, que a narrativa começa apresentando Namã. Namã, em hebraico, Naim, significa deleite, agradável, bonito. Então o nome dele já é um cartão de visita muito forte. Ele era bonitão. Diz o texto que ele era um homem de posição social. Ele era comandante do exército sírio. Ele era um homem de prestígio e popularidade. Não sabia ele, mas Deus deu vitórias para ele, que de tal maneira ele se tornou um herói popular. Diz o texto. No versículo 5, a última parte diz, ele era herói da guerra. Ele não sabia, mas o texto nos diz que o Senhor o dera o quê? Vitória. Significa que o sujeito, mesmo não sendo crente, mesmo não sendo convertido, as vitórias que ele tem são dádivas de Deus. Ele era um homem rico, porque quando ele viaja, ele leva 300 quilos de prata, 60 quilos de ouro e 10 vestes festivas. Ele foi para comprar o quê? A bênção, a cura. O que é que esse texto nos ensina? A lepra era uma doença incurável. Se você quer ler sobre esse assunto, leia Levítico, capítulo 13, capítulo 14. A lepra é um símbolo do pecado. A lepra mata. A lepra destrói. A lepra consome. A lepra é incurável. Ele poderia ter o melhor plano de saúde, ter os melhores médicos à sua disposição, mas ele jamais poderia resolver o seu problema. Preste atenção. O pecado faz com que todos os homens necessitem do milagre, da conversão, da regeneração. Jesus disse para Nicodemus, o grande teólogo, necessário vos é nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. Mas há uma lição muito interessante aqui nesse texto, é que Deus usa o sofrimento. O sofrimento é um instrumento nas mãos de Deus, as doenças, os problemas, para nos quebrantar, para nos levar até Ele. Quando eu vejo crente que não vem para curto de oração, vir no curto de oração, eu já fico pensando, está com problema. Porque o que empurra crente para oração é problema. É ou não é? Qual é o lema dessas igrejas que comercializam a fé? Pare de sofrer. Porque nós temos aqui a solução para o sofrimento. Porque é o sofrimento que empurra as pessoas para a religião. Há um conto famoso de origem deslessa, que se chama Desintegração da Morte. Um cientista conseguiu desintegrar a morte. A notícia se espalhou. E aí todo mundo queria matar esse cientista. Primeiro os donos de funerária. Ia acabar com o negócio. Os donos de cemitério. Os donos de laboratório, farmacêutico. E, por fim, as igrejas também. Porque tem muita gente que vem para a igreja porque está com medo de morrer e ir para o inferno. O sofrimento empurrou esse homem para Deus. Deus também usa pessoas simples, improváveis para realizar milagres. Diz o texto, veja no versículo 2, veja aí. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina. E essa menina ficou ao serviço da mulher de Namã, uma adolescente, uma menina. E essa menina foi levada cativa, mas ela jamais esqueceu-se de Deus, do poder de Deus, do profeta de Deus. E aqui é conversa de cozinha. Ela chega para a mulher de Namã, no versículo 3, diz, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o quê? Restauraria da sua? Lepra. Eu vejo uma lição fantástica aqui, que qualquer pessoa, sendo crente, não importa os seus status, não importa a sua idade, o seu sexo, ele é um instrumento de Deus em qualquer lugar para levar pessoas para Jesus. Essa menina é uma missionária de Deus. Ela não era cativa, ela era livre. Ela era livre. Ela estava cativa na sua condição. Mas ela era uma menina livre, liberta. E é tão bonito, meus amados irmãos, porque essa menina, ao invés de odiar, se eu fosse ela, eu disse, tomara que morra mesmo. Que a Lepra toma conta desse desgraçado, que ele morra. Ela foi levada cativa. Mas o crente é diferente. Ela é uma missionária de Deus. E ao invés de odiar e desejar a morte do seu senhor, ela ama o seu senhor. E ela quer a sua salvação. Amém? Então, a primeira verdade que esse texto nos ensina, irmãos, essa narrativa, é que eu e você, nós temos uma doença chamada pecado. E o pecado nos mata, o pecado nos condena. O pecado é uma doença incurável para nós. Para nós. Segundo ponto dessa narrativa, a busca pelo milagre. Quem foi que convenceu Namã a ir? Quem que você acha? A mulher dele. Essas mulheres têm um poder de convencimento muito forte. Ele chega, ela chega para Namã e o convenceu a ir para Israel atrás do profeta Eliseu. Mas Namã, antes de ir, se dirige ao rei da Síria e pede uma carta de apresentação. Porque ele entendia o seguinte, se o rei disser para o outro rei lá, o rei manda no profeta. E o profeta, então, vai resolver o problema dele. Ele pensou assim, levou a carta. E aqui há dois equívocos que ele comete aqui. O primeiro deles é que eles pensavam que o profeta Eliseu faria o milagre da cura por causa da ordem do rei de Israel. Irmãos, lembre-se, há uma separação entre César e a igreja. Não é César que manda na igreja. O que manda na igreja é Jesus. A igreja, ela tem toda a autoridade espiritual para ligar e desligar. Para declarar a cura espiritual de uma pessoa pelo poder do Evangelho, pelo poder que há no sangue de Jesus. todos nós conhecemos a história. Há denominações, por exemplo, como a igreja anglicana que foi criada porque Henrique VIII queria se separar, se divorciar e o Papa era contrário. Então, ele cria uma religião de Estado e ele se torna. E até hoje, a rainha que morreu e o rei Charles agora, eles são o chefe da igreja anglicana. Eles mandam na igreja. mas no reino de Deus não é assim. Segunda coisa que eu acho muito interessante, veja no versículo 5. Diz assim, ele partiu, que ele foi em busca da bênção, e louvou consigo o quê? Dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez vestes festivas. Presta atenção que a mesma postura do rico, jovem rico, que se aproxima de Jesus, que farei para herdar o quê? A vida eterna. É a mesma situação do carcereiro de Filipos, quando pergunta para Paulo e Silas, o que farei para ser salvo? Porque na mente do pecador, na nossa mente pecaminosa, não existe graça, existe compra, existe negociata. e todos nós sabemos, todos nós sabemos, irmãos, que a salvação, ela é exclusivamente pela graça. Nós não podemos receber absolutamente nada de Deus, se não foi pela graça. A graça é antiga, a graça, ela existe antes da fundação do mundo, é pela graça que nós somos eleitos, é pela graça que nós somos salvos, é pela graça que nós perseveramos, é pela graça que nós alcançaremos a nossa glorificação, é graça sobre graça, graça sobre graça. Mas as pessoas acham que pode comprar. Vou levar um, e esse desgramado era rico, rico. mas quando o rei de Israel recebeu a carta do rei da Síria, ele se desesperou. Quando ele leu a carta, ele disse, acaso sou eu Deus que vou agora curar a lepra? Ele não entendeu bem. Mas o profeta Eliseu, sabendo do desespero de Jorão, chama o problema para si. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgaram as suas vestes, mandou-lhe dizer ao rei, deixa eu vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Israel. Primeiro, Eliseu está salvando o rei de um vexame pessoal e de possíveis conflitos internacionais. Mas o rei não poderia curar Namã. O ímpio não pode pregar o evangelho. O ímpio não pode proclamar que uma pessoa está perdoada nos seus pecados. Essa autoridade é de quem tem Jesus. Essa autoridade é daquele que é novo convertido, regenerado. Só um crente pode dizer para um pecador, os teus pecados estão perdoados. É tão interessante que o principal objetivo dessa cura de Namã seria demonstrar para Namã, para o rei da Síria, que só há um Deus verdadeiro, o Deus de Israel, que só o Senhor pode salvar, que só o Senhor pode regenerar, que só o Senhor pode converter. mas preste atenção, toda pessoa, toda pessoa para se converter ela precisa ser humilhada, quebrantada. E esse cara, ele achava que ele estava com a bola toda. Ele era bonito, ele era rico, ele era um herói nacional, ele tinha dinheiro, tinha posição social, e ele chega achando-se. Achando-se. Eu acho interessante que o profeta Eliseu não foi lá receber ele, mandou um seminarista. Seminarista é para fazer essas coisas assim, não é? Ele chama Jesus, vai lá, fala com ele para tomar banho sete vezes, mergulhar sete vezes no rio e ele vai ser o quê? Curado. Ou seja, você quer ser curado, você quer ser regenerado, creia em Jesus Cristo, creia que aquele que morreu há dois mil anos atrás, ele morreu por você. E o sangue que foi derramado ali, e a vida que foi derramada ali, pode purificar você que está aqui no ano de 2023, aqui em São Paulo, aqui no auditório, participando desse culto hoje à noite, há poder no sangue de Jesus. Há poder. Eliseu sequer saiu para receber, mas enviou Geazi, um dos seus auxiliares. a receita para a cura era viajar 50 quilômetros até o Rio Jordão e banhar-se e ser tratado e ser curado. Mas, irmãos, Namã resistiu. Então, ele tem uma necessidade do milagre, ele busca esse milagre, mas na hora de experimentar esse milagre, ele resiste. Por que ele resiste? Porque ele está cheio de soberba. e Deus resiste aos soberbos, porém, dá graça aos humildes. Ninguém pode ser regenerado, ninguém pode ser convertido se não for quebrantado, se não reconhecer a sua impotência diante do pecado, diante da sua doença, sem entender a exclusividade que há em Jesus Cristo. qual foi a reação de Namã? Veja no versículo 11. Lê comigo o versículo 11. Namã, porém, muito que se e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia até comigo, possia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepla e restauraria o quê? O que ele queria é uma cerimônia de cura. Ele queria uma unção com óleo, uma imposição de mãos. E você já notou que o pessoal que comercializa usa essa ferramenta? Então, nós vamos fazer agora a oração do copo d'água. E aí, você transfere o poder para a água? Ele queria um espetáculo religioso para ser convertido. Eu acho isso uma coisa muito interessante. Há três reações dele. Primeiro, raiva. Muito se indignou e se foi. Raiva. O profeta, você já notou que quando você fala para o cara que ele precisa se converter, que ele precisa receber Jesus como seu único salvador, ele fica com raiva de você, quem já teve essa experiência? É simples demais? É simples, meu filho. É graça sobre graça. É graça transbordante, abundante e merecida graça. Suficiente graça. É graça irresistível, é graça eficaz. Ele fica com raiva. Se você não se converter hoje à noite, você vai voltar para casa com raiva de mim. Sabia disso? Fui na igreja para assistir o culto, recebi uma mensagem positiva de ano novo. O pastor disse que eu tenho que crer em Jesus Cristo, ser regenerado, ser uma nova criatura, que eu estou doente, que eu estou uma lepra, um pecado, e que se eu não me converter, eu vou para o inferno. É desse jeito. Ele fica com raiva. Ele é tomado pelo orgulho. Pensaria eu que ele sairia e faria toda essa pantumima religiosa. Mas ele também era ignorante espiritualmente. Veja no versículo 12 que ele diz, não são porventura abana e farfar rios de damasco melhor do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se. E se foi com indignação. Presta atenção, o bicho era ignorante demais. Ignorante espiritual, porque ele estava achando que o que iria curá-lo era a água do rio. E o rio Jordão é uma porcaria mesmo. é pequenininho. Mas o que ele não entendeu, e aí é que eu estou falando que as coisas espirituais, elas se discernem o quê? Espiritualmente. Que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, porque ele não tem discernimento. namã pensava que a cura estava no banho do rio. Quanto mais pura a água, mais purificada ele ficaria. E ele não sabia que nós temos o rio Pinheiros aqui. Que é puro, que é uma beleza. irmãos, Donald Gray diz uma coisa, uma frase muito bonita, ele diz assim, todos têm o privilégio de ir para o céu à maneira de Deus, ou para o inferno à sua própria maneira. para você ir para o céu, para que você receba perdão de pecados, para que Deus opere o milagre da conversão na sua vida, é do jeito de Deus, não é do seu jeito. Não é do seu jeito. E não é também no seu tempo. Tem uns que dizem assim, pastor, depois que eu me aposentar, eu vou aceitar Cristo. Até o final do ano, eu vou aceitar Cristo. Até o final do ano, meu irmão, amanhã pode ser? Muito tarde. Hoje, Cristo quer te salvar. O nosso tempo é hoje, é agora. Hoje é o dia aceitável da salvação. A necessidade do milagre, a busca pelo milagre, a resistência ao milagre, mas o milagre vai o quê? Acontecer. Namã estava disposto a voltar 160 quilômetros para Damasco, para a Síria, mas não queria andar 50 quilômetros para o Rio Jordão. o Rio Jordão melhorou. Vamos lá. assim como Deus usou a escrava, Deus vai usar agora os oficiais que acompanhavam Namã. Você já pensou nisso? Que Deus põe pessoas na nossa vida para nos ajudar nesse processo, nesse ato de conversão. veja, no versículo 13, então, se chegaram a eles os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas se diz lava-te, ficará limpos. Então, desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou o quê? Limpo. Limpo. Por que que o milagre aconteceu? Primeiro, porque ele creu e obedeceu a palavra de Deus. O profeta é a boca de Deus. E é a palavra, e é através da palavra de Deus que Deus aponta o caminho para os pecadores. Então, quando ele obedece a palavra de Deus, quando ele obedece aquilo que o profeta estava dizendo para ele, o milagre acontece. A fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. O milagre só acontece pela obediência. Pedro diz para Jesus, mestre, nós trabalhamos a noite inteira, mas não pescamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E ele lança as redes e o milagre acontece. Então, quando eu acolho a palavra, quando eu obedeço a palavra, a palavra produz transformação, mudança, cura. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Lucas, capítulo 4, versículo 27. Namã foi curado porque ele creu na palavra de Deus. Mas por que Namã foi curado? Porque Deus quis curá-lo. Amém? Então, quando Deus quer, a coisa acontece. se Deus quiser converter você nessa noite, salvar você nessa noite, regenerar você nessa noite, você pode ter certeza, a graça de Deus é irresistível. É irresistível. Lucas, o que que diz lá? Lucas, capítulo 4, versículo 27. Vamos ler juntos isso aí? Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado senão Namã o sírio. Tinha muitos pecadores, mas Deus resolveu curar, salvar Namã. Isso significa que a salvação é um ato soberano gracioso de Deus. Gracioso de Deus. Lá em Marcos, capítulo 1, versículo 40, aproximou-se de Jesus um leproso ajoelhando-se, diz para Jesus, se queres, podes purificar-me. Jesus profundamente compadecido estendeu a mão, tocou-lhe e disse, quero, fica limpo, eu quero, fica limpo. Irmãos, quando Deus quer, a coisa acontece. 2023 vai ser o ano do milagre da sua conversão, da sua regeneração. Vou batizar você em julho, tá? Batizo o professor de fé e não vai ser no Rio Pinheiros, vai ser aqui por aspersão. Não vai mergulhar sete vezes, não, porque isso é um símbolo. Sete significa um ato perfeito, um ato completo, assim como é. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado e purifica para sempre, para sempre e sempre. Repetindo o pastor Hernandes, que ele gosta de falar sempre, sempre, sempre. Eu estou aprendendo com ele. Mas, irmãos, quinto e último lugar, quais são os resultados desse milagre? Primeiro, uma confissão, uma profissão de fé. Ele diz no versículo 15, veja aí, voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio o posto diante dele e disse, eis que agora, o quê? Reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Israel. Que coisa maravilhosa. Quando Deus nos cura, a gente não consegue ver mais ninguém, exceto a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus Cristo. Quando os discípulos foram levados, Pedro, Tiago e João para o monte da transfiguração, eles ouviram a voz do Pai, Jesus foi transfigurado diante deles, eles viram Moisés e Elias conversando, mas quando tudo termina, ele só vem a pessoa de Jesus. A vida eterna está em Jesus. Quem tem Jesus tem a vida eterna, quem não tem Jesus não tem a vida eterna. Segunda coisa muito interessante, gratidão, gratidão, agora pois te peço aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse, o profeta Elizeu, tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, não aceitarei, estou com ele para que eu aceitasse, mas ele o que? Recusou. Por que o profeta recusou? Porque as bênçãos de Deus, elas não são vendidas, elas não são compradas, elas não são negociadas. E profeta é assim, profeta é duro. sacerdote não, sacerdote tinha laudismo, tinha os bodes que terminavam o sacrifício, derramavam o sangue dos animais, mas a carne ia para os levitas, era churrasco o dia todo. O profeta não tinha o que comer, não tinha onde morar, o profeta pregava uma mensagem que contrariava os interesses do rei, das pessoas, e Elizeu está nos ensinando aqui, de graça recebemos, de graça o que? Te damos. Mas, por fim, ele assume o compromisso. Disse na mão, se não queres, peço que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de dois muros, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, se não ao senhor. é novo convertido, está meio esotérico. Está certo? Ele dizia, eu vou levar uma carga de dois, para eu botar terra e eu só vou adorar em cima dessa terra. Não fez a classe catecúmulo, não, então precisava a essência da fé, precisava passar, não fez. Mas, sabe o que ele está colocando aqui, irmãos? Por que Deus registra mesmo esses enganos? Porque havia sinceridade no seu coração. Havia um compromisso, eu não vou mais adorar nenhum outro, exceto o senhor. E quando eu for para cerimônias, eu vou estar lá, mas não vou estar adorando, não. Vou sair na fotografia, mas não estou adorando esses ídolos. Mas eu tenho um compromisso, porque eu sou chefe do exército sírio. Eliseu disse a Namã, veja que é o versículo mais bonito que tem aí, o versículo 19, o que é que diz? Eliseu lhe disse, vai o quê? Em paz, porque agora você tem um príncipe da paz, você agora está justificado, e como justificado você tem paz com Deus, mediante o sangue que há em Jesus Cristo. eu gosto muito dessa expressão, ele chegou doente e partiu curado, ele chegou orgulhoso e partiu quebrantado, ele chegou perdido e voltou salvo, ele chegou inútil e voltou agora como missionário de Deus no país chamado Síria. Esse Deus é poderoso. Amém? Você quer ser curado? Você quer receber o milagre da salvação? O milagre da conversão? Crê em Jesus Cristo nessa noite. Renda-se a Ele. Renda-se a Ele. Amém?